Por que Jesus disse nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus É por isso que Marcos 13, 31 está escrito, passará o céu se a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar É por isso que Lucas capítulo 7, e o verso 7 está escrito, o centurião disse Senhor, diga tão somente uma palavra E meu criado ficará sarado, apenas uma palavra, Jesus resolve o problema É por isso que João capítulo 15, o verso 3 está escrito, voz já está limpo pela palavra que eu vos tenho dito É a palavra de Deus que purifica o cidadão, quando ele vem de lá pra cá cheio de carrapim, cheio de engano Lá fora ele poderia dar nó em pingo d'água, rasteira em cobra, fazer um risco no chão e passar debaixo dele Mas quando vem pra cá, a palavra vai lapidando, vai tirando os carrapim, vai tirando tudo aquilo que não provém É a palavra que purifica, voz já está limpo pela palavra que eu vos tenho dito É por isso que João capítulo 6, e o verso 68, o irmão Pedro disse Senhor, para quem iremos se sonhar Tem palavra de vida eterna, pra onde vai eu e você, se sonhar em Jesus, tem palavra de vida eterna Na quermesse não tem palavra de vida eterna, no São Pródomo não tem palavra de vida eterna Alguém pode sentar dia de quinta-feira e dar até algumas risadas, diante da praça é nossa Mas lá não tem palavra de vida eterna, mas Jesus tem palavra de vida eterna Deixa eu ver quem vem buscar, palavra de vida eterna